Salve, salve, cambada de porco, como é que cês tão? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí da TV Alviverde. Galera, e hoje eu vou falar de um assunto aí, ele tem a ver com o Palmeiras e também não tem muito a ver com o Palmeiras, eu acho que tem muito a ver com a situação do futebol brasileiro no geral, né? Ele tem a ver com o Palmeiras por quê? Porque acontece com um adversário direto hoje no momento que é o Botafogo, né? A gente tá vendo aí nos últimos dias muitas notícias aí falando que o Luiz Castro vai sair, inclusive deixa eu até apresentar aqui pra vocês a notícia falando que não dá pra saber, né? Se o técnico do Botafogo vai continuar no time, olha lá, se liga, Luiz Castro não confirmou a manutenção no Botafogo. Portal Árabe já confirmou o acerto e o treinador aqui, ele recebeu, o clube ofereceu um salário quatro vezes maior que o atual, então qual que é o negócio aí? Então hoje a gente vê que futebol, cara, totalmente é dinheiro, a gente vê que o Luiz Castro é um cara que tava no Botafogo já faz tempo, já teve o seu trabalho aí, ele já teve o seu trabalho questionado, né? Foi bancado pela direção do Botafogo, continuando o Botafogo até que, né? Começou a melhorar aí o trabalho do Luiz Castro, só que aparentemente agora surgiu essa proposta do time do Cristiano Ronaldo aí, né? Inclusive o Arábia tá cheia da grana, né? Levaram o Canteio também, estão levando os Vietes, estão levando todo mundo pra lá, né? Estão querendo fazer uma liga forte. Mas voltando aí ao caso do Luiz Castro, né? A gente vê que futebol hoje é muito dinheiro, então o Luiz Castro teve problemas no Botafogo, teve seu trabalho questionado e hoje aí parece que, por causa, melhorou o time, né? Começou a ter o trabalho reconhecido e o time tá melhorando, líder do campeonato aí, ganhando de adversários diretos e mesmo assim o Luiz Castro pode deixar aí o clube por causa de uma bolada que vem da Arábia. E aí o que que isso tem a ver com o Palmeiras? Primeiro que pode ser que a gente enfrente o Botafogo aí, né? No próximo jogo, a gente enfrente o Botafogo sem técnico. E o segundo caso, até que eu queria mostrar pra vocês, é isso daqui, ó. É muito difícil a gente encontrar o tal do amor à camisa e eu acho que o Abel tem um pouco disso, cara. Ele entendeu um pouco de como que é ser treinador do Palmeiras, ser treinador de um dos maiores times do mundo, né? E não é só dinheiro que que move a mente do do Abel, né? É o profissionalismo, é a vontade de ser um técnico muito maior num time num time gigante como o Palmeiras. Então, aqui, ó. Essa semana também teve a notícia, né? Aí, como vocês podem ver, tô mostrando aí na tela pra vocês, também teve a notícia do do Abel aí, né? Do Abel Ferreira, ele ter rejeitado a proposta aí do time do Cristiano Ronaldo, né? E teve do outro, do Al-Rilau também. Então, é bem isso que eu falei. Às vezes o cara tem mais ideia de querer ficar num time grande, de fazer a sua carreira, né? De se tornar um treinador gigante num time gigante como o Palmeiras, né? Do que somente a grana, né? Então, mais uma vez o Abel mostra como é um exemplo de treinador e um exemplo de ser humano. Então, bom, queria saber aí de vocês o que vocês acharam dessas notícias aí do Luiz caso vocês acham que ele vai sair. E, cara, comenta aí o que vocês acharam também sobre a notícia do Abel, né? Porque cada vez e cada vez mais ele vai se tornando um ídolo pra torcida, né? Valeu, gente. Tamo junto e não esquece de se inscrever e deixar o like no vídeo. É nóis!